E o Dani Responde de hoje tratando a pergunta do Marcelo, que diz o seguinte Dani, já fiz algumas estratégias no meu salão, mas não estou colhendo resultados. O que eu posso fazer? Marcelo, é super importante que você coloque aí na sua cabeça de gestor que nem toda estratégia dá resultado. E que uma das características de um negócio na área da beleza que faz um negócio na área da beleza dar certo é a tenacidade. É o insistir, é o persistir. Claro que você não vai fazer a mesma estratégia, mas é importante que você faça diversas estratégias. Eu sempre falo para os meus alunos que se de cada 10 estratégias uma der resultado, isso já é positivo. Então insista, quanto mais vezes você jogar bola na cesta, maior serão suas chances de acerto.